E depois também conhecendo músicos do centro do Brasil, tendo tocado com nordestinos como Dominguinhos, com Paulo Moura, com Armandinho, com figuras lendárias e músicos espetaculares. Isso sempre ensina muito a gente, porque quando você vai tocar com alguém, para mim pelo menos, isso eu aprendi muito com Dominguinhos. O mais importante é você ouvir o outro, até mais do que a si mesmo. Então essa conversa musical é um privilégio divino, sem dúvida. Que legal. Tchê, e tu é um ganhador também de vários prêmios, né? Quais os prêmios que tu já ganhou? Nem eu tenho. Tem alguns de melhor solista, do Prêmio da Música Brasileira, alguns CDs também foram premiados. A minha parceria com a Milton de Holanda, que é um bandolinista carioca, da minha geração, nós somos muito ligados. O nosso disco ganhou o Prêmio da Música Brasileira, que é o prêmio, acho, mais importante que nós temos aqui no Brasil. O nosso disco foi indicado ao Grammy Latino. Enfim, alguns prêmios importantes. O mais importante na minha trajetória foi o Prêmio Visa. Quando eu morava em São Paulo, eu saí do Rio Grande do Sul em 98, mais ou menos. Fui a convite de um empresário paulista ficar um tempo lá e tentar a vida lá. E, sem que eu soubesse, uma mulher que na época trabalhava na produtora desse cara, me inscreveu num prêmio, que era o Prêmio Visa de Música. Era um prêmio super bacana, tinha uma quantia financeira muito boa, e também se financiava um CD. Eles patrocinavam um CD, uma produção realmente profissional, de um CD para quem fosse o ganhador. E, no ano de 2001, eu tive a oportunidade de participar desse prêmio. E tive a felicidade de ganhar o prêmio. Imagina, instrumentistas do Brasil inteiro, gente muito talentosa. E o prêmio era gravar um CD. Era gravar um CD no Rio, enfim, onde eu quisesse na época. E gravar um CD, fora que deu um boom de mídia espetacular na época. Muitos jornais. O Brasil, de alguma maneira, passava por uma fase de querer se renovar, como o Brasil. O samba estava começando a voltar, o choro também. E eu entrei mais ou menos nesse buraco, como um jovem brasileiro, tocando a tradição do choro e trazendo coisas do sul, que até então pouca gente tinha ouvido dessa forma. Com essa influência de fronteira e tal. Então, o caminho foi mais ou menos esse. Aí a carreira começou a acontecer, de fato. Gravei um CD no Rio, com produção do Maurício Carrilho, que é um compositor e um instrumentista espetacular, arranjador. Com a nata do choro, da música instrumental brasileira. E tive esse privilégio de poder fazer essa produção com o Maurício. E aí depois as coisas começaram a caminhar. A fluir. É, a fluir naturalmente. Até hoje a gente não para aí, graças a Deus. Que bom, Tchê. E tu já tocaste com orquestras, né, Tchê? Qual é a sensação? De ter os arranjos, das tuas músicas orquestradas. É uma coisa diferenciada, né, Jamal? É um espetáculo. Ao mesmo tempo que é um desafio, né? Porque é uma escola muito diferente. A escola da música clássica, da música erudita, namora com a nossa, da música popular. Mas não é tão simples assim. Então, hoje em dia, depois de... Meu Deus, quanto tempo faz que eu toco com as orquestras? Uns 12 anos, mais ou menos. Hoje em dia, eu consigo dialogar melhor com a orquestra. Eu consigo entender o mecanismo, como eles funcionam também. Sim. Acabei de fazer um concerto aqui, com a Ubra, no Salão de Atos. Foi tão bonito, né? E é um privilégio poder namorar um pouco com a música de concerto, né? Com essa... A grande música, que é a música clássica, né? Então, ter experiências assim, com essa formação, é um negócio espetacular. Eu, cada vez mais, me aproximo dessa música, né? Ultimamente, eu tenho ouvido mais música erudita. Cada vez mais. Eles veem na minha figura popular uma maneira de atrair um público diferente também, porque a música, a coisa da plateia, da música clássica, está muito defasada. Eles têm interesse, de alguma maneira, em dar uma renovada nessa história. Porque está ficando muito segmentado, né? A música culta está ficando muito separada das pessoas, como não era antigamente. Sim. Então, eles tentam, de alguma maneira, com participações de músicos assim, que têm a minha formação, de aproximar um pouco e de deixar a coisa, como eu te digo, é... Trazer um público mais jovem também. Exatamente. E uma coisa mais descontraída, né? Saindo da música clássica e da música erudita, enfim, a improvisação, que é uma coisa que, claro, acontece em tudo que é tipo de música, mas também muito no jazz, né? Sim. Tu improvisas? Como é que é? Quando tu toca com outra pessoa, tem muita improvisação, né? Acabei de improvisar, que o final dessa música não existe, na verdade. Criou agora. Que eu acabei de tocar. É, a gente dá um jeito. Isso é a coisa do músico popular, de você estar numa situação que tem que resolver, né? E isso é uma coisa que acontece na vida de várias maneiras, né? E eu me criei, como já falei, dentro de um grupo musical, onde, às vezes, aconteciam, assim, percalços que não tinham como resolver. a gente estava tocando uma temporada em Maceió e o meu primo, que era o baterista do grupo, teve uma tendinite, o Pablo Costa, teve uma tendinite e eu tive que pegar a bateria, porque não podia parar. Sim. Essa coisa, não tem como parar, né? Claro, claro. Então, eu peguei a bateria ali e toquei uma semana e meia a bateria do jeito que eu conseguia ali. para conseguir supor. Marcando, marcando. E assim foi, às vezes, tinha que tocar guitarra elétrica, tinha que cantar uma música da Xuxa, vai saber. A vida é feita dessas coisas e a gente que se cria nesse meio popular aprende a driblar essas situações da maneira que pode, né? E isso acaba trazendo para a música, né? Tá certo. E a música popular tem muita improvisação, de uma maneira muito natural, né? E é uma coisa que eu gosto muito porque acaba sendo um brinquedo, uma maneira de você brincar, mas jogar com a música. É um tipo de uma conversa, né? Exatamente. Não é fácil, né? É, não é fácil. Mas é, mas é muito bom poder fazer isso. Que beleza. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Yamandu Costa aqui no Galpão Nativo, 30 anos de cultura nativista na TVE. Mas antes, vamos escutar mais uma música dele. e aí Música 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 Eu creio que deve ter algum jovem aí Que eu queira tocar Daqui a pouquinho